Aqui, onde você me achou, aqui, onde você tanto chorou, aqui, você pode voltar, quando você quiser, te esperando, eu estou, aqui, onde você me achou, aqui, onde você pode voltar, quando você quiser, te esperando, eu estou, eu estou, aqui, e aqui vou ficar, pois aqui também é seu lugar, aqui, onde nada mudou, como eu prometi, te esperando, eu estou, aqui, onde hoje nada é diferente, aqui, onde eu te amei perdidamente, aqui, onde você deixou lembranças, eu fico, pois não morre a esperança, de você voltar aqui, onde tudo nasceu, aqui, onde você se escondeu, aqui. E aí E aí